Ontem percebia-se mesmo em estúdio a força que tem duas vozes juntas e até o público lá vibrava mais. E juntámos também a Daniela e o Edmundo Vieira. Aliás, foram eles que abriram a pista. Vamos lá ver. O Edmundo Vieira. O Edmundo Vieira. O Edmundo Vieira. O Edmundo Vieira. Espera, eu sou o Fergie, não é? Podem esperar. É assim, quem é estrela é assim. Gostei-me meus meus pelos, que isto não são meus. Arranca lá. Arranca. Isto não é meu. Isto é colado pelo Algeredo. Ah, é fantástico. É fantástico estes pelos do Algeredo. Quer dizer, dele? Doitouro. Vai-te embora, estou-te a chamar. Olha, onde é que é o teu companheiro? Já chega. Já chega. Posso ver a minha filha? Será? Não sei, pensei que estavas a entrevistar a ela. Mas não queres participar. É porque eu tenho que dar algum brilho a esta conversa, não é? É. Pois. Só uma fé que não chega. É verdade. Portanto, vamos ter que o nosso Nigga. Ai, baby, I have you. Essa conversa do brilho é alguma coisa contra o Nigga aqui, não? Não, é só as duas, está-bos. Era só irracional. Tu não. Ok, ok. Continua. Não há estudantes de uma carreira muito grande. Ah, sim, está bem. Para onde é que votar aí do Edmundo? O Edmundo? Eu acho que o Edmundo está na plateia a assistir. Espero bem que sim, porque acho que ele não vai querer perder. Pitada. 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 Ainda não estou lá dentro, já estou a pingar, estou cheia de nervos. E depois é assim, peço desculpa às famílias destes prepósitos, não é? Mas tenho a dizer que estás uma grande bomba. O oitor não acha piada alguma. Portanto, ele está muito... Não há decência já, Nur, que foi ela que pediu isto, foi ela que exigiu, não é? É que isto é impressionante. Foi a Fergui. Isto é um programa de família. Eu peço desculpa às famílias. Era a entrada para a discoteca, não foram barrados à entrada. O Edmundo estava, de facto, muito giro. Ninguém o conhecia daquela maneira e depois o que se viu foi isto. E aí Amém. Amém.